Primeiro eu quero aqui dizer da alegria, né, o sentimento do dever cumprido, porque esse foi um compromisso que eu assumi na campanha de 2018 e o Rio Grande do Norte esperava por essa lei há 13 anos e agora, graças a Deus, nós estamos cumprindo com a nossa palavra. Aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa, fiz questão de vir sancionar aqui no SEBRAE pelo quanto o SEBRAE foi parceiro na discussão, na formulação do presente projeto de lei e o que nós objetivamos com a lei estadual de apoio à micro e pequena empresa é fomentar, é fortalecer, é incentivar, é estimular cada vez mais os pequenos negócios no Rio Grande do Norte. A lei estadual de apoio à micro e pequena empresa no Rio Grande do Norte é uma das mais modernas do Brasil, pelo caráter de inovação que ela incorpora, incorpora a economia solidária, os negócios de impacto social e o destaque aqui para a incorporação das compras governamentais favorecendo exatamente o contexto da micro e pequena empresa bem como também a educação empreendedora. Quando nós falamos de micro e pequena empresa no Rio Grande do Norte, nós estamos falando de um universo de mais de 80% responsável pelos empregos no Rio Grande do Norte. São 200 mil empresas existentes. Então essa lei, repito, ela vem para simplificar, para desburocratizar, ela vem com incentivos tributários, ela vem com incentivos fiscais, repito, não só para fortalecer as empresas já existentes, mas para a gente fomentar mais pequenos negócios.